Fala, fala pessoal, aqui é a KXGAME, estou com mais um vídeo gente, então bora lá né com mais um vídeo do Spirit Drift gente Tá testando aqui esse carro aqui pra vocês né gente, o famoso Purple gente, o Purple lendário que é chamado de Cristal Nova, é gente, isso aí, Cristal Nova, um carro bem chique gente, que eu peguei aqui por tempo limitado né, eu peguei por 15 dias gente Tava testando pra vocês aqui essa beleza né, vocês viram a roda dele, vocês viram né gente, que louco gente Vai dando link aí, foca só o olho nesse carro, vocês vão gostar dele gente Então vou fazer a minha empreite dele aqui pra vocês verem né, eu peguei ele no servidor da China gente Então, se vocês caem de paraquedas de novo aqui no canal, tá assistindo esse vídeo e vai deixando seu like gente Inscreva no canal, também divulga com seus amigos, que vai ter vídeo toda semana gente Aqui é uma coisa louca gente, também ativa o sininho, pra não perder notificações Bora que vamos pro vídeo gente, pra que tu tu, pra que tu, vamos lá né, o bagulho tá tenso aqui, o carro é muito rápido gente Os cara tá jogando bem, o carro é muito rápido, o carro é muito rápido, vocês tão vendo gente, que ligeiro ó O bagulho até combinou com a roda gente, o bagulho é tudo roxo, tudo roxo, até o rastro dele é roxo gente Purple, é purple lendário, falando pra vocês, gostei muito desse carro gente Esse carro aqui gente, imagina esse carro aqui vindo no servidor BR Ia custar uma nota gente, uma nota de diamante, pra vocês comprar esse carro aqui É o melhor carro até agora que eu joguei gente, que de graça gente, fiz um evento do kick speed Servidor da China e ganhei, ganhei ele gente, que loucura Esse carro que tá chegando agora no servidor da Indonésia gente Acho que no Brasil você vai chegar só lá pro final de 2021, esse carro aqui Falando que é foda, que é da moda gente, deixa o seu link aí gente Deixa no comentário que ano vocês acham que vai chegar no Brasil esse carro Se é no final de 2020 ou no final de 2021 Deixa aí o que vocês acham Também deixa aí o que vocês acharam do carro O carro é muito foda O carro é muito bom gente, meu Deus do céu Eu bati aqui que eu tô errando muito também Eu que tô moscando É dominador não né meu filho Aí aqui é demais Aqui é demais já Vamos lá, essa pista aqui Não tem no servidor da Indonésia Essa pista que eu tô jogando aqui não tem gente Não tem no servidor da Indonésia essa pista Ainda vai chegar em breve Gente eu vou deixar na descrição O link do KickSpeed pra vocês tá baixando Pra quem quer jogar no outro servidor E quer curtir os carros novos né Os carros bons antes de chegar no Brasil Vocês vão tá aproveitando Vou deixar aí na descrição Pra vocês baixar e jogar Ô mano Batição aquilo, Batição tá bravo Escapar dessa treta aqui A treta tá foda Essa treta É um mapa fácil também Esse mapa aqui é um mapa simples O chinês joga muito bem Mano também Chinês é chinês Xing Ling Xing Ling Xing Ling é foda Chinês é chinês mano Moleque Não vai não chegar Cara bater já era pra ele Nem bateu Passei Deus do céu O carro é muito bom gente O carro é foda Esse carro é muito louco Quero que vocês joguem no KickSpeed Pra vocês curtirem ele Ele é comparado com o Supernova Esse carro aqui O carro que tá no servidor BR Que já chegou Comparado com o Supernova É comparado mesmo Com o Supernova Supernova também Parece tudo um pouco com ele Vamos lá Ganhar em primeiro Agora eu ganhei em primeiro Aí Deus do céu gente Olha só a lindeza desse carro Esse mapa aqui eu domino Meu mapa Esse mapa aqui Gente esse vídeo aqui merece muito like Muito like Esse vídeo Esse carro aqui é muito da hora Olha O bagulho brilha Quando Na largada O bagulho brilha Vocês viram né Nossa 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 A habilidade dele Nem sei como que é a habilidade dele Deus Ele é muito apelão Imagina esse carro No servidor brasileiro Gente É muito apelão Esse carro aqui Acho que ele é mais melhor Que o Supernova Não sei Nunca choquei que o Supernova Mas eu acho que ele é muito melhor Um dia Quando eu ganhar o Supernova Trago um vídeo Pra vocês verem Quando eu ganhar o Supernova Servidor da China Porque no Brasil Não tem dinheiro Pra ficar comprando um carro Pra ficar comprando um cupom Diamante Sou pobre Ai Apelão Apelão Esse carro Ganhar de novo Ganhar de novo Primeiro Difícil ganhar duas Corrindo em primeiro Seguida Muito difícil Então gente É isso aí Gente Se gostaram do vídeo Vai deixando seu like Inscrevam no canal Fui Até o próximo vídeo É nóis Fiquem na paz Gente Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Obrigado.